Bottega colocada, altando apenas abelhudo, epa, empinou, abelhudo, ainda está afastado, tentativa para a colocação de abelhudo no boxe, coloca-se abelhudo, tudo pronto para a partida, a atenção, foi dar a partida para o sexto par, o grande prêmio Roberto Gabir e Ademar de Faria, várias competidoras buscam a primeira colocação, veio Rose, Bottega lá por fora e aqui por dentro Joy Gear na terceira colocação, assim vão se aproximando da reta final e veio Rose, tem um corpo inteiro de vantagem lá por fora, Bottega corre em segundo ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, veio Rose, virou na frente, mantém meio corpo de vantagem para Bottega, correndo em segundo, devidado, putz, avança por fora, passou para terceiro, investe, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira, Bottega lá por dentro tem cabeça de vantagem, desejado putz, já botou do lado, avança por fora, Bottega e desejado putz, emparelhados, cabeça em cabeça, por fora desejado putz, já dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem pela Bottega, correndo em segundo, na ponta desejado putz, e agora o Beto Voss vem tentar a segunda colocação, ainda sem sucesso, cruza a faixa final, primeiro desejado putz, segundo Bottega, depois Beto Voss, Joy Gear, ou veio Rose, até a última abelhudo, vamos aguardar o placar. Muito bem, vitória no grande prêmio Roberto Gabi, Zuis Ademar de Faria, grupo 3, para desejado putz, número 5, pule de 1,30, Bottega meia foi a segunda colocada, e em terceiro 2, Beto Voss, 5,62, a ordem de chegada do sexto páreo da Gávea. Mais uma firme vitória do desejado putz. Filho de putz-tecna superdu, da criação e propriedade do estúdio Alvarenga. Deu a mesma exata, a mesma trifeta do quilômetro internacional do Major Sokovi. Está me lembrando o Renato Barros aqui, é isso mesmo. É isso mesmo.